A gente ficou sabendo de alguns processos de vocês aí. Teve alguns. O seu uma vez chegou um vídeo pra mim. Não teve alguma coisa que rolou com você? Não sei nem se não puder falar de boa, mas eu lembro que chegou coisas pra mim. Falou, nossa, olha, eu tenho uma comediante fazendo umas piadas pesadas. Falei, é isso mesmo, tem que fazer. É, não, chegou. Foi o primeiro stand-up, na verdade, que eu postei. O primeiro? O primeiro. O primeiro vídeo e já deu tudo, entendeu? Aí, na verdade, deu muito certo até o conto que uma organização judaica, na verdade, cortou uma parte e colocou antissemita alemã no Brasil. Sempre, é, sempre isso. Tira o contexto do bagulho aí, rola nos grupos, geralmente, de WhatsApp. O vídeo tem oito minutos, o que eles espalharam tem treze segundos. Exatamente, exatamente. Como se fosse um discurso. Não, aí tu vai atrás, aí tu descobre que o cara que fez isso tem uma agência de viagem e ele faz turismo religioso para Israel, tudo para ganhar engajamento e vender mais coisas. É filha da putagem, assim, mas... É, o meu de Suzano, quando deu o bagulho também tudo fora do contexto e tal, eram pesadas assim as piadas, não vou tirar esse, não vou correr disso, mas o vídeo que saiu rolando lá para a cidade foi um político que era um, acho que era vereador, alguma coisa assim, que subiu na página dele do Facebook para se promover, porque ele estava pensando nas próximas eleições e tal e ganhando, enfim. Sempre tem o... Só que aí já não tem nem como explicar, né? Sim. Acorde quando já está, de repente, você já está no balanço geral com os caras analisando. É o Gotino lá falando sobre a sua vida. É. Boa, a maior merda é isso, né, cara? E às vezes tu tem mais apoiador do que o próprio político na cidade, né? Às vezes é um tiro no pé que ele dá, tá ligado? Ainda mais lá tem boa chance de ser... É, lá o tiro rola legal, né? É, se tu pensa, por exemplo, existe também uma comediante suíça, que é austríaca, acho que ela é... Austríaca. Austríaca. Ela fez também uma piada com o judeu e foi, tipo, transmitido na TV, eles pagaram ela para fazer essa piada na TV, era muito mais pesada, né? Aí, tipo, dois anos depois, eles pegaram esse trecho e colocaram no Facebook, aí que viralizou no lado ruim, entendeu? Ela foi cancelada para um festival de literatura, que ela quis lançar o livro dela, aí deu ruim. Ela foi cancelada a longo prazo. Mas ela nunca foi, tipo, para juiz, entendeu? Mas como foi para você? Porque você falou que foi o primeiro vídeo, você já fazia comédia antes há algum tempo? Estava bem no comecinho? Como é que foi? Não, estava bem no começo, tipo... Vocês já se conheciam tudo? Sim, a gente veio junto, né, da Alemanha para cá. A gente se conheceu na Nova Zelândia, mudamos para a Alemanha e viemos para o Brasil só para fazer comédia. Na real, eu vim fazer comédia e ela vim para tocar, cantar, que ela tocava, né? Porque aí ela começou a me acompanhar na produção, gravando vídeo e começou a gostar. Eu tenho a noite lá de iniciantes, do Sala Maleico, ela via a galera, ela pensou, se eles fazem assim, eu posso também. Se eles fazem desse jeito, está muito fácil. E aí ela começou a fazer assim. Aí o primeiro vídeo, que foi mais redondinho assim que ela postou, que foi lá no Clube do Minhoca, acho que o Patrick não quer a gente lá até hoje por causa disso. E aí viralizou lá. E aí, como o cara cortou essa parte, viralizou negativamente, depois de meses, né, estando viralizado positivamente. E aí alguém fez uma denúncia para o Ministério Público, tá ligado? Para eles investigarem, só que deu não procedente, que não faz nenhum sentido. É óbvio que é um show, não tem como o cara... E aí encerraram o casco. E tem edição, né, eles pegaram o conteúdo que não é deles, cortaram, votaram toda a edição. Estão todos tendenciosos a te queimar, né? Curiosamente. Total, total. É também um pouco para fazer a propaganda para eles, né? Porque eles fizeram uma live depois dessa semana, tipo, entrando na live e falaram que nunca tive tanto acesso ao nosso perfil. Que legal, olha só que sucesso que a gente está tendo, entendeu? E esse maluco é tão filha da puta. Ele já tinha feito esse bagulho com o Danilo, quando o Danilo fez uma piada sobre o metrô de Higienópolis. Lembra disso? Lembro. Foi no Twitter, não foi alguma coisa assim? É, uma parada assim. Aí o Danilo teve que chamar até, sei lá, comunidade judaica para ir no programa lá. E aí esse cara, ele fez com a gente e eu comecei a pesquisar, pesquisei a agência dele e descobri que ele tinha um processo de uma ex-funcionária dizendo que ele botava câmera no vestiário feminino. Olha só, o maluco pagando de dar raiva do canal. Fazer a piada no show não pode, né? Não pode. Aí que é o errado. Mas pegar o corpinho da funcionária na webcam... Mas como vocês reagiram, principalmente você, que é o primeiro vídeo, estava indo bem pra caramba e do nada veio essa bomba, né? Como é que você ficou? Ah, eu fiquei preocupada. Tipo, eu fiquei... A gente estava em Floripa e eu estava com medo de sair ou de alguma coisa acontecendo. Porque de um pro outro dia estava tão ameaça de morte. Mas é uma coisa que eu aprendi com o tempo também. É que quando a merda acontece, na sua bolha é uma coisa muito grande. As pessoas que estão em volta, todo mundo sabe ainda. Mas não é muita gente que sabe. É uma galera muito pequena. Só que na sua cabeça, todo mundo que vem falar com você é sobre isso. Aí você fala, nossa, é um bagulho muito grande. Caralho, eu tô fodido. Eu não vou poder andar na rua fazendo nada. Às vezes você sai na rua, a galera vem aqui e tira foto. Nem sabe o que aconteceu, tá ligado? Tanto que eu falei depois com o Fábio Rabin, né? É, o Rabin é judeu. Ele ligou pra gente, tá ligado? Fica tranquilo, isso acontece mesmo. Eu mesmo já fiz cagada dentro da comunidade judaica. Os caras são chatos, eles vão encher o saco. O Léo Lins foi um cara que também, que é sempre cancelado, que ligou. Falou, pô, precisa de alguma coisa aí. A gente teve bastante suporte, sim, da cena, tá ligado? Mas fora disso, fora isso, tipo, a gente via jornal fazer matéria. Tipo assim, o bagulho foi... A visão do cara que cortou isso é que ela era antissemita. Mas tinha, tipo, o portal que lançava piadas racistas. Os caras acham que é tudo a mesma coisa. E colocando, tipo, o símbolo ao lado de mim, sabe? Como se fosse... É, e botava uma suástica. Entendeu? Olha isso, velho. Olha a proporção. Totalmente indutivo o negócio. É, é meio... E é doido como tem pessoa que abraça isso, né? Mas é isso que eu não consigo entender. Pessoas que não param um pouquinho, né? Pra estudar nada, né? Pra procurar. Pra ver, pô, não tá meio estranho, assim? Por que a pessoa postaria um vídeo desse, né? Sim. Botaria lá antissemita, tudo. A própria pessoa faria isso. Tem alguma coisa errada. Então, as pessoas são burras, porque a internet fica tudo aí pra sempre, tá ligado? O cara vai ali e fala sem saber, vai ficar gravado, tá ligado? O cara não tem essa noção. O cara acha que falou na internet... Mas é igual vocês falaram, o cara quer se promover, o cara tem uma agência, o cara quer benefício futuro, o cara quer buscar a reeleição. Então, tudo é uma forma dele aparecer. Tem muitas piadas dessas aí que o próprio advogado vê, chega na vítima e fala, você viu isso aqui? O cara quer ganhar em cima daquilo. Às vezes a pessoa viu e não se importou, nem chegou a ver o advogado que chega e mostra. Tem uma brecha ali na lei que pode tirar o dinheiro. A gente pode processar, vamos rachar isso aqui e tal, 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 as próprias pessoas. Tem pessoas maliciosas que estão por trás de quem poderia se ofender, né? Sim, eu lembro daquele caso do Porta dos Fundos lá de gordofobia, lembra? Sim. Que a menina, eu lembro que eu peguei o caso assim, acontecendo, tinha acabado de acontecer. Ela tinha, sei lá, 35 mil seguidores. O dia seguinte estava com 250 mil, tá ligado? Então, o ódio, ele é lucrativo, né, cara?